Os teus inimigos serão destruídos pelo seu próprio mal. É a palavra que Deus põe no meu coração no dia de hoje. Escuta, Deus está falando com você. Quem está trabalhando contra você, ele vai ser destruído pelo seu próprio mal. Eu vou mostrar na palavra de Deus. Vou lhe contar a história de Mardoqueu. Prepararam a forca para ele, mas quem preparou a forca para ele foi enforcado na própria forca que preparou. E olha o que diz aqui o livro de provérbios. Você quer meditar na palavra de Deus comigo? Veja que coisa tremenda diz a palavra do Senhor. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Bora ler a nova tradução na linguagem de hoje. Quem coloca uma armadilha para os outros, acaba caindo nela. Quem rola uma pedra, será esmagado por ela. Senhor, fala conosco nessa palavra, Jesus. Olha aqui o livro de provérbios, livro de muita sabedoria para mim, para você, para todos nós. Esse livro que foi escrito pelo homem mais sábio que depois de Jesus já pisou nessa terra, que foi o rei Salomão. Ele que, certa vez, Deus disse a ele, Salomão, me diz o que tu queres. Pede tudo o que tu quiseres. Ele disse, Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo. E a sabedoria de Salomão era diferenciada, era sobrenatural, era coisa de Deus. E tudo o que ele escreve, se nós colocarmos em prática, a própria palavra diz que nós teremos uma vida abençoada e longa nesta terra. Teremos uma família cheia de paz. Seremos bem-aventurados. E aí ele está dizendo aqui, olha aqui, os que trabalham contra nós, serão destruídos pelo seu próprio mal. Que homens perversos que trabalham armando arapucas, fazendo armadilhas, criando problemas para os outros. Ah, meu Deus, tem um Deus no céu para ele. Tem um Deus no céu para ele. E o nosso Deus é Deus de vingança, ele vingará os seus santos. Aleluia. Sabe como o inimigo ele trabalha? Com calúnia. Com astúcia. Com enganos, com mentiras. Com divisões, com fofocas. Eles trabalham, passando noites em claro, pensando sobre como atrapalhar você na sua caminhada. Aí a palavra de Deus diz assim, esse que está lá gastando o seu tempo, tentando fazer algo para te atrapalhar. Colocando uma armadilha para você cair, quem vai cair nela é ele. Você crê, diga amém. Quem faz uma cova nela cairá. Essa palavra serve não só para os meus inimigos, essa palavra serve para mim também. Porque nós, muitas vezes, também erramos nesse sentido. Quando desejamos males para os nossos inimigos e também cavamos covas para eles caírem. Tem um recado de Deus para você, daqui a pouco eu vou lá nessa parte. Mas sabe o que acontecia aqui? Os caçadores, eles pegam os animais selvagens. Isso acontecia muito antigamente. Cavando buracos, cavando fossas. E cobrindo esses buracos com paus. Uma camadinha fina de terra. Colocavam as folhinhas em cima. Colocavam a graminha em cima. Quando o animal passava por ali, displicente. Não percebia que tinha um buraco naquele lugar. Porque aquele buraco estava coberto. O animal, ele caiu ali dentro dela. Aí Deus diz assim, olha. Essas armadilhas preparadas para você, eu te livro e mais. Eu faço com quem cavou, caia nela. Meu Deus. A segunda parte do versículo diz assim. Se alguém rola uma pedra, essa pedra rolará de volta sobre ele. Por que, Clarissa? Que pedra é essa que a Bíblia está falando? Antigamente, durante as guerras, os homens, eles rolavam pedras grandes. Pedras pesadas demais. As pedras que não eram possíveis de serem levantadas. Eram aquelas rochas enormes que eram tiradas das paredes, dos penhascos. Que serviam para serem lançadas lá de cima para esmagar os seus inimigos lá embaixo. Aí o Senhor diz assim, olha. Os inimigos vão subir com a pedra para lançar sobre você, que está lá embaixo. Mas, quando eles estiverem subindo com essa rocha, conspirando contra você, na força do ódio. Eu, Deus, farei com que essas pedras que eles estão levantando, subindo o monte contra você. Essas pedras rolem de volta por cima deles. A violência destes cairá sobre a sua própria cabeça. Essa palavra, ela nos conforta. Os irmãos estão perguntando, isso aí está escrito aonde, irmã Clarissa? Está lá em Provérbios 26, 27. Provérbios 26, 27. Pode conferir na tua Bíblia. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Meu amado, minha amada. Se você também cava uma armadilha para alguém, tenha muito cuidado, porque você também cairá nela. Algumas vezes somos tentados e temos nas mãos a oportunidade de preparar armadilhas para alguém que nos perturba. Para alguém que vai contra nós. E Deus, às vezes, até permite essa oportunidade para nos testar. Porque inimigos nós temos. Muitos. Mas se tem um inimigo que nós devemos unir todas as forças e lutar contra eles, é Satanás, o nosso adversário. Ele que brama como leão, buscando a quem possa tragar. Mas aos homens dessa terra, a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos deixar a vingança com o Senhor. Lá em Deuteronômio, no capítulo 32 e o 35, Deus diz assim, Minha é a vingança e eu retribuirei. Aleluia! Deus está falando que é Ele quem vai tomar providências. Deus está falando que é Ele quem vai agir, minha filha. Descansa no Senhor nessa manhã. Para de perder tempo buscando alternativas, de destruir estes inimigos que te afrontam. Deus está falando, filho meu, filha minha. Minha é a vingança. Eu é quem cuido deles. E a minha vingança é a vingança perfeita. Com amor e justiça. Porque a vingança da gente é uma desgraça. A nossa vingança é terrível. Ela é injusta. E ela é sem amor. A gente vai para cima para matar. A gente vai para cima para fuzilar. A gente vai para cima para destruir. Deus vai para resgatar. Deus vai para converter dos maus caminhos. Deus, Ele faz do jeito dEle. Então pega agora todo mundo que está te perturbando e bota na mão de Deus e diz assim, Jesus, está contigo porque tu estás falando comigo. Aleluia! É porque a vingança de Deus não é a mesma vingança da natureza humana. A ira de Deus não é a nossa ira, a ira humana. A ira dos homens, ela é injusta, ela é desproporcional. A ira de Deus é justa. E a ira de Deus promove justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas deixa eu te contar aqui uma história. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Só em a gente saber dessa verdade. Só em a gente ler, entender e saber que é Deus que está falando, a gente já começa a descansar, não é? Porque é o Senhor que está garantindo. É o Senhor que está garantindo. Salmo 9, 15 e 16 Caíram as nações na cova que abriram. Os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Eu lembrei daquela canção bem antiga, que eu cantava criança, minha mãe cantava muito. Eu acho que é de Jair Pires. Ela diz assim, ó. Lá dos altos céus, abre-se uma janela, eles abriram covas pra mim. Mas eles mesmos caíram nelas. Lá dos altos céus, abre-se uma janela, eles abriram covas pra mim. Mas eles mesmos caíram nelas. Salmo 57, 6 Prepararam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho. Mas foram eles que nela caíram. Eita glória a Deus. Amã. Bora aqui na história de Esté. Eu vou resumir pra você. Amã morreu na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Mardoqueu, ele era o primo da rainha Esté. Criou a menina como se fosse a sua filha. Esté, ela era órfã. E quando o rei da Péssia, ele decidiu procurar uma rainha, Esté, que era belíssima, ela foi escolhida como uma das candidatas para ser rainha. Um dia Mardoqueu, o primo de Esté, ele descobriu um plano para assassinar o rei. E ele conta tudo a Esté. Eu estou resumindo aqui uma grande história pra você entender. Os conspiradores, aqueles que queriam matar o rei, foram executados. Porque Mardoqueu ficou sabendo, avisou a Esté e eles salvaram a vida do rei. E o rei escreveu lá no livro real, essa história sobre Mardoqueu. Mardoqueu salvou a minha vida. Esse evento, ele ficou ali registrado nos documentos oficiais do rei. Mardoqueu, Mardoqueu, descobriu que estavam conspirando contra a vida do rei e salvou, assim, a vida do rei. Só que Ramã, o general, ele se irritava muito com Mardoqueu, o primo de Esté. E por que Mardoqueu não se curvava quando Ramã passava? Ramã decide matar Mardoqueu. Consegue até convencer o rei, porque ele não sabia que Esté era judia, a matar Mardoqueu e não só a matar Mardoqueu, matar todos os judeus. Só que o rei concorda com essa loucura, porque o rei não sabia. O rei confiava em Amã, o rei não sabia que Esté era judia. O rei concorda com aquilo, escreve um decreto real, ele assina. E quando Mardoqueu e Esté ficam sabendo daquela história sobre a matança dos judeus, eles ficam devastados. Aleluia! E Esté levanta o povo no jejum, como nós que conhecemos a história bem sabemos. E quando Esté se prepara para contar tudo ao rei, contar a história, olha, rei, Ramã, ele é louco, ele quer matar o meu povo, ele quer matar o meu tio. Ramã, o general, o perigoso, começa agora a construir uma grande forca para matar Mardoqueu. Eu imagino Ramã ali, ele calculando como seria aquela forca, ele já vislumbrando como seria a morte daquele homem chamado Mardoqueu, que ele tanto odiava. Só que nessa mesma noite, enquanto Amã construía a forca para Mardoqueu, existia um homem, aleluia, existia um rei que estava acordado durante a madrugada, porque ele tinha simplesmente perdido o seu sono. Olha que coisa linda, enquanto construía-se a forca para matar Mardoqueu, o rei não consegue dormir. Quem é que vocês acham que tirou o sono daquele rei? Amado, amada, Deus ainda tira o sono do rei. Deus ainda deixa o rei com insônia de madrugada. Ele coloca a cabeça de um travesseiro e não dorme. Sabe o que é isso? É Deus mostrando que ele trabalha para o bem daqueles que esperam nele. Ele faz tudo se encaixar. Ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Quando o rei está lá acordado, com a mão na cabeça, dizendo o que foi que houve, que hoje eu não consigo dormir, deixa eu ler aqui os escritos reais, deixa eu ler os registros. Quando ele olha para o registro que foi feito há algum tempo atrás, ele lê, Mardoqueu salvou a minha vida e ele não foi recompensado. Eu preciso fazer algo para este homem, no mesmo dia que estavam construindo a forca para Mardoqueu. Quando amanhece, Ramã, ele chega para pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. Mas não dá nem tempo. O rei diz assim, Ramã, essa noite eu não dormi e eu li lá nos registros que a gente não honrou Mardoqueu, que ele salvou a minha vida. Eu imagino Ramã ali engolindo o sapo. Meu Deus, o que é que ele ia fazer naquele momento? Aí o rei diz, faz o seguinte, você precisa honrar Mardoqueu. Veste ele como rei. Conduze Mardoqueu pela cidade e faz com que todos da cidade saibam que o rei apoia Mardoqueu e que assim eu faço com o homem a quem eu desejo honrar. Aí eu imagino a mãe que tinha passado a noite preparando a forca para matar Mardoqueu, agora puxando o cavalo com Mardoqueu em cima e tendo que gritar, assim o rei faz com o homem a quem ele deseja honrar. Assim o rei faz com o homem a quem ele deseja honrar. Assim o rei faz com o homem a quem ele deseja honrar. Olha o que Deus faz. Ele pega até aquele que queria te matar para proclamar tua vitória. Eu não imagino que Ramã estava ali de bom grado, nem feliz em dizer aquelas palavras não. Mas ele teve que fazer o que o rei mandou. Ei, alguém vai ter que contar tua vitória enfesado, com raiva, mas vai ter que dizer assim, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Vai se explodir por dentro, mas vai ter que dizer, vai ter que falar sobre você e contar o que Deus fez na tua vida. Aquele que preparou a forca contra você, vai puxar seu cavalinho. Você crê. Você crê. É por isso que você não precisa ficar chorando nem perturbado em relação aos que estão se levantando contra ti. Deus já disse aqui, minha é a vingança. Olha a vingança de Deus como é linda. Mardoqueu nunca ia conseguir se vingar do general Ramã, porque ele era poderoso. Se Mardoqueu tentasse puxar uma faca para matar Ramã no meio do caminho, ele não ia conseguir. Porque ele tinha homens ao seu redor para proteger ele. Ele era experimentado de guerra. Mardoqueu ficou no cantinho dele, sabendo o Deus que cuidava dele. Conhecia o Deus que cuidava dele, sabia que o Deus que cuidava dele ia tomar providências em relação à situação dele. Ei, saiba que você tem um Deus que cuida de você e que vai tomar providências em relação a esta causa. Deus, prepara esta palavra para você nesta manhã de quinta-feira. Para te dizer, minha filha, para te dizer, meu filho, pode confiar que eu estou cuidando deles. E no final, O rei, ele descobre, através de Esté, que Amã queria matar Mardoqueu. Mardoqueu que foi honrado. E queria matar o povo de Esté. Aí o rei diz, pega aquela forca que ele preparou e enforca ele. Enforca ele. E Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Essa história está escrita no livro de Esté. Depois você lê, se você tiver a oportunidade. Aí você vai dar glória a Deus. Você vai louvar o nome do Senhor. Porque ele é justo. Porque ele é grande. Porque ele é poderoso. Porque ele trabalha para o teu bem. Porque ele é por você. E se ele é por você, quem será contra você? Você já entendeu que Deus está contigo. Você já entendeu que se você permanecer fiel e deixar a justiça na mão de Deus. Ele sabe fazer e trabalhar melhor do que você. Você sabe que você Mardoqueu é pequenininho. Você é só um judeu. Você nem tem força. Você não sabe manusear uma espada. Deixa que o Senhor, ele cuida de Amã. Deixa que o Senhor, ele vai providenciar os seus meios. Não adianta você querer partir para cima. Porque você é insignificante. Quem é grande não é você. É o Deus que habita em você. Então não queira tomar providências. Não queira agir com o seu ímpeto. Não queira avançar quando Deus te diz. Fica aí, meu filho. Aleluia. Agora tem um negócio. Quando o seu inimigo cai na própria armadilha. Que ele fez contra você. Quando aquela pedra que ele estava subindo. Para fazer com que aquela pedra rolasse sobre você. Rolar sobre ele. E você vê ele lá esmagado. Acabado. Destroçado. A Bíblia me dá aqui um conselho. E um conselho importante. Porque uma palavra dessa a gente dá glória a Deus. E a gente tem que dar. Porque a vitória Deus nos dá. Porque o Senhor é Deus de guerra. E ele desbarata os nossos inimigos. Mas tem um negócio. Nós precisamos ter cuidado com o nosso coraçãozinho em relação a isso. E eu preciso também que você atente para esta parte da mensagem. Provérbios 24, 17 e 18. Nós já vamos orar. Quando o teu inimigo cair. Presta atenção aqui. Isso é muito importante. Quando o teu inimigo cair. Não te alegres. Não te alegres. E não regozije o teu coração quando ele tropeçar. Você está entendendo? Sabe por quê? Para que o Senhor não veja isso. E lhe desagrade. E desvie dele a sua ira. Veja que uma Bíblia é tremenda. Como ela nos dá ensinamentos tão profundos. Eu devo me alegrar na minha vitória. Eu devo me alegrar e ver o agir de Deus. Contra os meus inimigos. Eu devo me alegrar e ver que Deus está comigo e me honrou. E que a forca que prepararam para mim. Eles mesmos foram enforcados nelas. Nela. Amém? Mas em relação ao meu inimigo. Que pegou em bomba. Que foi destroçado. Que foi atropelado. Que foi esmagado. Que caiu. Que tropeçou. Eu preciso ter misericórdia dele. Eu não posso me alegrar sobre a derrota dele. Eu preciso focar na minha vitória. No poder de Deus operando por mim. Porque eu venci. Mas quanto aos meus inimigos. Eu não devo zombar. Eu não devo me alegrar. E eu não devo festejar em cima da derrota dele. Sabe o que acontece? Eu li aqui. Não sei se você entendeu. Eu vou te explicar direitinho. Quando Deus olhar. E dizer assim. Olha Clarissa. Está ali se alegrando. Porque fulano. Cicrano. Perdeu isso. Perdeu aquilo. Se atropelou. Se acabou. Foi enforcado. Se alegrando na derrota dele. Então eu vou retirar minha ira sobre a vida dele. É até um sinal de inteligência. Deixa a ira de Deus lá sobre ele. Não te alegra não. Amado, amada. Não é impossível. A palavra de Deus. Ela nos confronta. Porque a gente. Se a gente puder. A gente vai lá no enterro do nosso inimigo. Sambar e tocar música. Não é assim? É. Se você tiver um pouquinho de humildade. Para admitir as suas fraquezas. Você vai dizer. É irmã. Quando ele se acabar. Eu vou rir tanto. Eu vou dar tanto glória. Dê glória ao Senhor. Não dê glória por causa da derrota dele. Dê glória. É porque o seu exército venceu. Não porque o exército dele morreu. Você consegue entender a diferença da coisa? Quando Deus olhar e ver o teu coração perverso. Se alegrando sobre a tristeza dos outros. Ele vai desviar. Desviar. Daquele negócio. Daquela causa. Ou daqueles. A sua ira. Quando o teu inimigo sofrer um dano. Quando o teu inimigo sofrer um prejuízo. Eita. Ele era tão poderoso. Se fechou as empresas dele. Aí você vai apontar e vai dizer. Eita. Pegou em bomba. Cacaca. Vai contar para todo mundo. Aí Deus faz. Eu vou retirar a minha ira sobre a vida dele. A minha vingança. Deus afasta o trato que ele está dando. Sabe por quê? Porque Deus também se preocupa com o nosso inimigo. Também é um ser humano. Deus também trata com ele. Deus está preocupado conosco. Está preocupado com os nossos corações também. Sobre tudo o que nós sentimos. O que nós pensamos. E para nos tratar também. Deus tem os seus meios. As suas estratégias. E ele está muito preocupado com uma coisa. Sabe o quê? Que nós sejamos parecidos com Jesus. Que nós não sejamos vingativos. Que nós não fiquemos o tempo todo. Querendo castigar as pessoas. Corrigir as pessoas. Se vingar dos nossos inimigos. Ao nosso modo. Porque a nossa vingança é terrível. Então deixa a vingança com o Senhor. O Senhor vinga do jeito dele. O Senhor vinga dando um sopro. A gente quer que mate. Mas o Senhor dá um sopro. O Senhor abençoa. Olha. Será que tem uma Dalila aí rondando o teu casamento? Uma desgraçada querendo aí roubar a tua paz. Perturbando o teu marido. Sabe? E você quer que ela morra. Não quer? Você quer que aconteça uma coisa. Uma desgraça. É a tua justiça. É a tua vingança. Aí Deus está dizendo assim. Ô minha filha. Eu dou um sopro. Sabe o que eu faço? Sabe a forma de Deus se vingar? Ele rumo um marido bem bonito para ela. Bem abençoado. Aí ela esquece do seu. Não é bênção para você? É. É bênção para você. É bênção para a tua vida. Vai sumir da tua vida. Todo mundo é exemplo só. É porque a gente só quer do nosso jeito. A gente quer que Deus se vingue do jeito que a gente quer. Mas Ele trabalha como Ele quer. Aleluia. Amado, amada do Senhor. Deus sabe todas as afrontas que os nossos inimigos se levantam para agir contra nós. Deus, Ele conhece tudo. E assim como Ele deu vitória a Mardoqueu. Assim como Ele deu vitória a todo o povo judeu. Ele dará vitória a você. Pode ficar tranquila, tá? Não se perturbe com os seus inimigos. Não se perturbe contra quem se levanta contra você. Enquanto o inimigo está tramando a tua morte e Deus está dando escape. Creia. Quem arma uma armadilha contra você cairá nela. Aquele que rola uma pedra para te esmagar, essa pedra rolará sobre ele. E você vai agradecer e glorificar a Deus. A tua alegria estará unicamente em Deus porque Ele cuida de você. Ore pelos seus inimigos. Deixe que Deus trata com eles. E a vitória é tua e da tua família. Em nome de Jesus.